É isso mesmo, hoje é dia de aprender o básico, mas aprender muito bem aprendido. O básico para qualquer bartender, para qualquer fazedor de drinks e até mais longe, para qualquer brasileiro. A gente precisa saber fazer uma boa caipirinha clássica e hoje é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Como preparar uma ótima caipirinha clássica com todos os macetes, todas as dicas para ela sair perfeitinha e ainda contar um pouco sobre a história dela. Lembrando que eu deixei aqui embaixo todo esse vídeo separado por capítulos para você poder pular aí para a parte que você preferir assistir se você for uma pessoa mais apressada. Eu sou o Tato, seja muito bem-vindo ao meu balcão e eu te vejo depois da vinheta. Olha, eu tenho certeza que você já bebeu uma caipirinha daquelas de churrasco que a pessoa vem com um copo gigantesco, lotada de uma cachaça de baixa qualidade, disfarçada com um monte de açúcar que é para poder fingir que não está super amargo porque não souberam preparar. Tenho certeza que você já bebeu caipirinha ruim na sua vida porque esse é um problema de todo brasileiro. Um problema que todo brasileiro já passou em alguma vez na sua vida, não é mesmo? Hoje eu vou te ensinar super rápido, de uma forma super simples, como preparar uma caipirinha perfeita, uma caipirinha brasileira perfeita, ainda falar um pouco sobre o drink, você vai sair daqui um especialista. Inclusive, eu já tenho outros vídeos aqui no canal ensinando a caipirinha clássica, mas sempre que eu dou uma atualizada aqui no formato do canal, eu gosto de trazer essa caipirinha de novo aqui, essa receita de novo, atualizada da forma como eu faço hoje em dia, como os macetes de hoje em dia funcionam melhor. Beleza? Seguindo por esse ponto, bora para a receita. E uma boa caipirinha, claro, começa pelo corte dos limões, tá? Vamos pegar aqui o limão tai chi, mesmo lembrando que a caipirinha pode ser feita de diversas formas, né? Hoje a caipirinha padrão clássica é feita com limãozinho tai chi, um limão para uma caipirinha. O importante aqui é você acertar direitinho, deixa eu pegar uma faca, você acertar direitinho o corte do limão, isso vai facilitar em mil por cento na hora de você macerar a sua caipirinha. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou cortar as duas pontinhas do limão, essas duas pontas eu posso dispensar, porque elas têm muita presença de casca, né? Não é igual uma rodela, que dos dois lados tem polpa aqui, tem um lado só com casca, a gente dispensa. Opa, derrubei um pedaço, não tem problema. Agora, tem várias formas de você fazer o corte da caipirinha, não tem certo, não tem errado, mas eu vou te ensinar a forma como eu gosto de fazer hoje em dia. Eu vou pegar aqui e cortar em rodelas um pouco mais grossinhas, sem me preocupar em fazer rodelas fininhas, rodelas mais... igual rodela de guarnição, né? Rodelas mais grossinhas mesmo, com bastante polpa cada uma. Beleza, feito isso, agora a gente pode até pegar essas rodelas e cortar elas no meio, dessa forma aqui. Por quê? Qual que é a teoria aqui? Quanto mais polpa do limão tiver exposta, mais fácil vai ser de macerar isso aqui, sem causar danos na casca, que é o que amarga a caipirinha. E aí vem uma parte que muita gente pergunta até hoje, esse mito vem se arrastando, que é o mito da parte branca do limão. Será que a gente tem que tirar essa parte branca para poder não amargar? Como eu disse, isso é só um mito, um mito antigo. Eu mesmo já fui pego nesse mito aí, já acreditei por muito tempo, ensinei muitas pessoas que tinham que tirar isso para poder não amargar a caipirinha, mas isso não procede, tá? Essa parte branca do limão não tem capacidade de soltar sabor para dentro da sua caipirinha. Ela não solta suco, ela é como se fosse um tipo de cartilagem, né? Um tecido cartilaginoso. Então se você mastigar ele, você sente o amargo, mas colocar na caipirinha, amassar, não vai dar nada de amargor. O que amarga a caipirinha, na verdade, é a casca, tudo bem? Se você amacerar demais a casca, você acaba soltando um óleo da casca do limão, e isso sim amarga bem a sua caipirinha. Então não vamos nos preocupar com isso, o importante aqui é a gente fazer a maceração e o corte direitinho, vai dar tudo certo, tá? Com o meu limão cortadinho, agora eu posso pegar aqui o meu copo, eu vou dar preferência sempre para copo Ilhabela, que é esse copo aqui com o bubo cônico e o fundo reforçado. Isso aqui serve para a gente poder fazer uma maceração no nosso copo aqui, de várias direções diferentes, e ainda ter a segurança de um fundo reforçado, o copo não vai quebrar facilmente. Então vamos aqui para o primeiro macete de verdade, que é jogar esse limão preferencialmente com a polpa virada para baixo. Isso vai facilitar que a gente macere bem a polpa dele, sem macerar demais a casca também. Então vamos colocando aqui, não tem problema se ele cai meio de lado, não tem problema, tá? O importante é a polpa ficar o mais exposta possível. Vamos colocar já o açúcar, eu tenho aqui o açúcar, que a gente pode utilizar o açúcar, a calda de açúcar, né? O xarope de açúcar, ou a gente pode fazer com açúcar sólido, né? Eu prefiro a caipirinha clássica com açúcar sólido. Eu acho que ele funciona melhor, eu gosto que ele ainda sobe uns grãozinhos no fundo da caipirinha. Então vamos colocar para dentro duas colheres, tá? Então para uma caipirinha a gente vai utilizar um limão inteiro, todo cortadinho, e duas colheres de açúcar para equilibrar esse cítrico. Está tudo lá, a gente pode pegar o nosso macerador e começar a nossa maceração aqui. Eu vou apertando aqui, sempre mirando a polpa, e o segredo aqui, o próximo macete, é a gente macerar enquanto a gente está sentindo ele fofo. Como se a gente estivesse sentindo aqui, esses gomos do limão explodindo, né? Conforme a gente está sentindo esses gomos explodindo, a gente ainda vai fazendo força. Parou de sentir? Para de fazer força, porque senão a gente vai estar macerando a casca do limão, e aí vai estar soltando um óleo amargo, deixando sua caipirinha amarga. Esse é o erro mais comum, tá? O erro mais comum está na maceração, então faz com cuidado. Vamos apertando aqui, sem exagerar. Beleza! Sem ficar batendo o macerador no copo, a gente tira aqui o macerador. E já temos aqui o suco do limão, ele já espremido e já adoçado, né? Já se misturando com o açúcar que a gente colocou, e é por isso que a gente coloca o açúcar antes, para ele já ir se dissolvendo ali no suco do limão. Agora a gente pode colocar o gelo. Eu vou colocar aqui gelo em cubos, primeiro, porque o gelo em cubo, ele derrete mais devagar do que o gelo britado, gelo em cubinhos, né? Menores. E isso vai fazer, vai melhorar aqui a qualidade do nosso drink, sem que ele dilua tanto. Certo? Vamos pegar uma cachaça boa aqui? Vamos ver. Aqui. Vamos utilizar aqui uma cachaça branca da Hambre. E qual que é a receita padrão para uma boa caipirinha aqui? Vamos usar 60 ml, tá? Essa é a minha receita, a minha proporção para uma caipirinha perfeitinha. 60 ml de cachaça branca, para um limão tai chi, duas colheres de açúcar. Padrão, não tem erro, né? Vamos lá. Boa! Feito isso, a gente já pode vir mexer a nossa caipirinha e tem uma forma também mais correta de você mexer para aproveitar melhor esses ingredientes. O que a gente vai fazer? Pegar a colher, enfiar ela até o fundo do copo. Encostou lá no fundo? Agora a gente vai começar a fazer um movimento de pá com a colher, puxando os pedaços de limão e o açúcar para o alto enquanto a gente mexe o copo. A gente gira o copo com a mão e mexe o caipirinha com a outra mão. Só completando o gelo aqui um pouco. Feito isso, sua caipirinha está quase pronta. Ela é um drink fácil, mas que as pessoas erram muito nas coisas básicas, na maceração, no corte. Aqui, praticamente pronto. O que eu vou fazer? Eu vou pegar gelo britado, gelo em pedacinhos menores e assim a gente faz uma cobertura legal com esse gelo britado. Vai deixar o drink mais refrescante. Essa parte é opcional. Você faz se você achar melhor, se você tiver disponibilidade desse gelo. Se não, não vai ficar ruim sua caipirinha porque você não colocou, tudo bem? Então vamos lá. Com o gelo britado, vamos colocando aqui na parte de cima. Deixar bem abundante em gelo. Vai ficar com uma pegada bem tropical, bem refrescante para esse drink. Belezinha! O que eu gosto de fazer para a decoração desse drink é coisa simples, tá? Não é necessidade decorar uma caipirinha. Caipirinhas, eu já vi de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito na decoração. O que eu te recomendo fazer é pegar apenas uma rodela de limão, cortar essa rodela de limão no meio. E aí nós temos duas meia-luas de limão e eu vou simplesmente colocar elas aqui em cima. Beleza! Aqui ela já está perfeita, já está linda, maravilhosa, mas, ah, eu quero decorar ela ainda melhor. Pode! Eu vou pegar aqui um raminho de manjericão. Eu gosto muito de manjericão e eu acho que usar um raminho pequeno aqui nesse drink que dá um charme muito legal. Afinal, é caipirinha, um drink brasileiro, tropical, um pouco de verde, essa refrescância do aroma da erva vai deixar ele ainda mais legal. Lembrando, sem necessidade, e isso daqui não faz parte de uma caipirinha clássica comum, beleza? Esse é um toque pessoal, você pode seguir se você quiser. Eu vou colocar bem aqui no centro desse gelo britado. E está pronta a minha caipirinha clássica de limão. Olha como fica bonita, olha esse aspecto refrescante que ela tem. Bonita, né? Pois é. Vamos ver se ela está boa também. Não existe jeito melhor de aproveitar o sabor de uma boa cachaça do que numa boa caipirinha clássica, perfeitinha, né? Pois é. Tá, e vamos entender super rápido sobre a história da caipirinha. Existem várias histórias, várias lendas e mitos que contam sobre a origem da caipirinha. A gente não tem certeza de nenhuma delas, mas a gente tem suspeitas, né? Existe uma história que diz que a caipirinha foi criada para combater o escorbuto, né? Como um remédio caseiro para o escorbuto, que é basicamente uma doença que é causada por falta de vitamina C. Então as pessoas na época, lá perto do século XIX, colocavam os sucos cítricos na cachaça e bebiam, né? Era muito comum fazer remédio caseiro com cachaça antigamente. Então as pessoas faziam muito isso para subir o nível de vitamina C e evitar o escorbuto. Existem também lendas que dizem que ela foi criada como uma alternativa de remédio caseiro para a gripe espanhola. A gente teve uma epidemia, né? Uma pandemia, na verdade, muito rigorosa de gripe espanhola. Muita gente morreu lá por volta o século XVIII, XIX. E esse drink aqui também foi uma alternativa para um remédio caseiro. Só que na época ele era feito diferente. Ele era feito de limão, cachaça, mel e alho, certo? Ele era adoçado com mel e ia alho também na mistura, né? Então você imagina, né? Mel, limão, alho, isso parece um chá para gripe, né? É muito comum usar isso daí como um remédio caseiro. E era o que faziam, né? Como eles sempre usavam muita cachaça, muita bebida alcoólica para poder fazer esses remédios caseiros na época. Esse se tornou muito popular. Começou a se popularizar cada vez mais entre o povo como uma bebida e não como um remédio. E logo caiu nas graças de verdade do Brasil inteiro. E é claro que a caipirinha vem evoluindo com o tempo, ganhando várias e várias versões diferentes, com frutas diferentes, com bebidas diferentes. Mas uma caipirinha clássica, ela é feita assim. Limão, açúcar, gelo e cachaça. E em 2003, ela ganhou uma legislação, uma lei que determinava como é feita uma caipirinha, como ela deve ser feita, como ela deve ser finalizada. E a caipirinha também é um drink muddle, um drink macerado, de fruta esmagada. Então, teoricamente, você precisa fazer ela sempre assim, montada direto no copo, entregue para o teu cliente no mesmo copo que você preparou. Se você quer fazer ela batida, porque o teu público quer caipirinha batida, faça, não se preocupe com nomenclatura, não se preocupe com isso. O que manda é quem vai beber esse drink, se ele está procurando a forma como você faz. Às vezes, o público prefere uma caipirinha batida, em muitos bares isso acontece, muitas pessoas fazem dessa forma. Caipirinha batida, porque ela dilui mais, fica mais gelada, as pessoas costumam ter uma aceitação melhor dependendo das pessoas. Mas a clássica dessa forma é como eu prefiro tomar, pelo menos. Ah, e uma última dica, muita gente vem me perguntar em vários vídeos, ah, e se eu quiser fazer uma maior, se eu quiser fazer uma caipirinha de um litro? É só você multiplicar todos os ingredientes. Eu vou usar 3 limões para 6 colheres de açúcar e para 180 ml de cachaça. E aí, a gente faz 3 caipirinhas dessa num copo 3 vezes maior. Então, pode fazer como você achar melhor, é assim que se adapta uma receita. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, dessas dicas, e a gente se vê então no próximo episódio. Tchau! Considere conhecer os meus ebooks e os meus cursos, tem link na descrição desse vídeo. Segue nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na tela. E aí